A Câmara aprovou a constituição de uma comissão externa para ir à Holanda para colher informações a respeito de denúncias gravíssimas, denúncia de pagamento de propina por parte de uma empresa holandesa para autos funcionários da Petrobras para obter com isto contratos superfaturados, algo que envolve cerca de 200 milhões de dólares. Então, o que nós aprovamos hoje é que o Senado possa mandar, com a nossa Comissão de Relações Exteriores, possa mandar também um representante para acompanhar essas investigações. Nós vamos comunicar à mesa diretora a deliberação da Comissão de Relações Exteriores e requerimento dos senadores que foi aprovada a unanimidade dos presentes dos senadores da comissão.